Olá a todos! Olá a todos! E cá estamos nós com mais leis improváveis absurdas Leis que existem que ainda estão em vigor mas que são completamente idiotas E vamos começar No Ohio, nos Estados Unidos também ninguém pode ser preso do dia 4 de julho o dia da independência dos Estados Unidos, nem aos domingos provavelmente porque a polícia deve estar de folga é dia santo para os ladrões ou seja, se for cometido um crime, são presos no dia a seguir no dia a seguir vão ser presos por cometer um crime mas naquele dia, aos domingos e no dia 4 de julho, ninguém pode ser preso a prisão está fechada para a prova se calhar têm pouco as polícias e ao domingo fecha e no feriado, 4 de julho, também fecha se vai fazer isso em Portugal também os nossos polícias ao domingo não trabalham olha, polícia ao domingo está fechada e no dia 25 de abril também não trabalham no dia 25 de abril também não, está fechado polícia está fechada, não há polícia só no dia a seguir por isso aconselho para as polícias do nosso país domingos e dia 25 de abril encerram as esquadras, fecham a polícia e vão para casa não há prisões, não há nada para ninguém nestes dias para os criminosos estejam à vontade é dia santo cá no povo mas amanhã podem ser presos também no Ohio as mulheres não podem usar sapatos de couro que lhes permita ver as roupas íntimas pelo reflexo que permita aos homens aos homens não necessariamente não, é o que eu leio disso aos homens aos homens é verdade a lei existe que permita aos homens ver as roupas íntimas para as fufas deve ser uma maravilha todas as mulheres a olharem para os sapatos das outras todas não, aquelas clássicas sim, claro tudo a olhar para os sapatos e os homens Deus que não seja debaixo de água por isso, já sabem se for mulher e gostar de mulheres Ohio, fantástico também no Ohio é proibido dar mais de 100 voltas à cidade não se especificam se é de uma vez só ou em várias vezes se toda a gente era presa por isso mesmo eu posso ter precisado dar uma volta à cidade hoje e amanhã, ou depois, outra vez ou às compras porque às 70 está tudo preso pois já deram mais de 100 voltas ao longo de 100 dias, 200 dias, 300 dias 100 voltas à cidade, preso e até alguém a contar tem um contador de voltas para o fim de 100, pumba, vais dentro no Líbano os homens podem ter relações sexuais com animais desde que sejam fêmeas se forem machos é crime e a punição é pena de morte como? anda cá minha borreguita agora se foi anda cá meu borreguito corta-te o pico é é cá no Líbano é cá no Líbano camilões se for uma camela pode ser um camelo novo um camelo não pode ser um burro uma burra pode ser meu Deus o mundo está perdido estamos a chegar-nos finalmente uma galinha pode ser um galmão um galmão um galmão um galmão dava-te uma brincada que até andavas de lado da galinha também e já está que saibamos não existe nenhuma lei no mundo que proíba as pessoas de rirem de se divertirem e por isso é que vocês viram este vídeo e se divertiram e riram e gostaram e como gostaram like no vídeo subscrevam o canal partilhem com os vossos amigos porque é para isso que nós estamos cá para vos fazer rir e vos divertir e para vocês nos ajudarem também com essas pequenas coisas o like dos comentários do partilhar do subscrever não sei se isso é bem pesquisadinho a parte do rir e se não há lei que proíba de rir não sei se bem pesquisadinho é bem capaz de haver aí alguma que eu saiba não há se encontrarmos se nós vamos falar sobre isso ou se souberem de alguma me ponham nos comentários boa ideia boa ideia e pronto é assim que terminamos mais uma vez aquela parte dos comentários do gostamos aqui gostamos ali gostamos em todo lado partilhamos gostamos queremos mais estamos cá para isso até a próxima e até à próxima